Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A reforma do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, vai receber 54 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Turismo. Os repasses garantem a continuidade da adequação do local às exigências da Fórmula 1, além de permitir que ele mantenha a etapa brasileira da modalidade até 2020. O contrato firmado em 2013 com a Prefeitura soma um total de 160 milhões, que com a liberação desta semana atinge quase 82 milhões já executados. São obras, por exemplo, de recapiamento da pista e o alargamento da entrada dos boxes. Foi construído o edifício de apoio do centro e do centro operacional do Autódromo. E falando sobre Interlagos, ontem foi o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton venceu o GP e adiou a decisão do título para a próxima corrida lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E Felipe Massa aproveitou a corrida para se despedir dos brasileiros, já que ele vai se aposentar da Fórmula 1. E o Ministério da Saúde liberou 75 milhões de reais para hospitais universitários. Quem tem as informações sobre esse assunto para a gente é a repórter Ilona Karen, que conversa com a gente agora ao vivo. Oi, Luana. Olá, Leandro. Os recursos vão ser destinados a hospitais universitários de 22 estados e do Distrito Federal. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, desenvolvido desde 2010 por meio de uma parceria entre o Ministério da Educação e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Desde então, já foram destinados 3 bilhões e meio de reais aos hospitais universitários. Com os recursos, as universidades que administram essas instituições ganharam mais capacidade para incentivar o desenvolvimento de pesquisa, ensino e de atendimento de qualidade. Os recursos são repassados pelo Ministério da Saúde em parcela única. Como contrapartida, os hospitais universitários devem cumprir metas de qualidade relacionadas a perfil e porte de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do Sistema Único de Saúde. E dezembro está chegando e as crianças já estão escrevendo cartinhas para o Papai Noel. Há 27 anos, os Correios fazem uma campanha para atender os pedidos de presentes dos pequenos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. As cantigas não deixam enganar. O final do ano bate as portas e muitas crianças já escreveram as cartinhas para o Papai Noel. Os pedidos estão na ponta da língua. Eu pedi um patinete, um carro do Quest Pell e um Pokémon. Eu pedi um patinete. Eu e uma boneca. E você? Eu escolho uma boneca que tem dois cachorrinhos. X-Men. E para que o Natal das crianças mais pobres também seja cheio de alegria, os Correios dão uma ajuda. O vídeo promocional da campanha já circula na internet. Se você não mora lá no Polo Norte, se você não entra pela Chaminé, se você não tem renas no quintal, mas acredita no Natal. Não se preocupe, minha amiga, nada disso se precisa. Você também pode ser Noel. É a campanha Papai Noel dos Correios que existe há 27 anos. As cartinhas para o bom velhinho devem ser escritas por crianças de até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. Entre 2005 e 2015, mais de 4 milhões de pedidos foram atendidos graças a voluntários espalhados por todo o país. Vai lá, escolhe uma cartinha, você tem a oportunidade de ver aquela que está mais adequada, aquilo que você está pensando em poder contribuir. Deixa nos Correios e os Correios fazem a parte da logística. Todos os carteiros são assistentes de Papai Noel até o Natal. A Thais aproveitou o lançamento da campanha nesta sexta-feira para já escolher 60 cartas. Esses pedidos vão ser atendidos por funcionários da empresa em que trabalha. É uma sensação maravilhosa. Na verdade, tem alguns sentimentos bem envolvidos, né? Tem algumas situações aí que talvez já tenha passado na vida, então é bem gratificante. Os selos de Natal dos Correios também foram lançados oficialmente pelo Papai e Mamãe Noel. E se você também quiser ser um Papai Noel para uma dessas crianças, basta acessar o site dos Correios e saber qual a agência mais perto de casa para adotar uma cartinha. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho